Uma mistura equimolar de N-heptano e N-octano é submetida a uma destilação embatelada a 30 graus Celsius e 1 atm, até que 60 mol por cento do líquido sejam destilados. Os dados de equilíbrio líquido-vapor do sistema nas condições operacionais encontram-se no quadro a seguir. Em relação ao componente mais volátil, determine a composição final do resíduo. Para uma mistura equimolar de N-heptano e N-octano, significa que a composição de N-heptano na alimentação é 50 mol por cento. Então, teremos que Xf é igual a 0,5. E a destilação ocorre até que 60 mol por cento do líquido sejam destilados. Então, a quantidade final de destilado, DF, corresponde a 0,6F. O problema pede para determinar a composição final do resíduo Xwf. E para esse vídeo, vou fazer o uso da equação simplificada de Riley, que, assim como o método da integração da área, recairá num método de tentativa e erro também. Então, por essa resolução, vamos usar os dados de equilíbrio fornecidos no problema para obter o valor médio da volatilidade relativa e, assim, poder usar a equação de Riley. O problema não fornece F e nem Wf, mas, se fixarmos uma base de cálculo para F igual a 100 mols, encontraremos DF igual a 60 mols. Essa é a quantidade que deve sair do destilador e, consequentemente, teremos 40 mols de resíduo Wf, que ficam no destilador e que terá a composição Xwf, que é a composição final. A volatilidade relativa é um parâmetro importante na destilação porque indica se um componente tem tendência ou não para vaporizar. Eu falo com mais detalhes sobre esse parâmetro no vídeo sobre destilação flash, parte 1. Se chamarmos de A o componente mais volátil, podemos obter diferentes valores de α para cada par de x e y. Então, usando os valores de x e de y dos dados de equilíbrio, encontramos as correspondentes volatilidades relativas. A partir desses valores, encontramos um valor médio para α, que é o valor que usaremos na equação de Riley. Para o nosso problema, α é igual a 2,16. Agora, podemos substituir os valores conhecidos na equação e, com isso, chegamos em uma expressão que ficará apenas em função de Xwf. Por tentativa e erro, iremos estipular valores para Xwf até obter a igualdade nos dois lados da equação. Então, para diferentes valores de Xwf, calculamos o primeiro termo da expressão e determinamos o erro do valor calculado em relação a 2,16, que será o nosso valor de referência. Se o erro for menor ou igual a aproximadamente 1%, podemos considerar que não há diferença entre os dois lados da equação e que, portanto, o Xwf estipulado é o valor adequado. Como primeira tentativa, consideraremos Xwf igual a 0,4. O primeiro termo da equação deu 1,55 e esse valor pode ser considerado diferente de 2,16 porque representa um erro de 28,2%. É um erro muito acima de 1%. Como segunda tentativa, consideraremos Xwf igual a 0,35. Nesse caso, obtemos um valor para o primeiro termo da expressão igual a 1,95. Comparado com 2,16, esse valor representa um erro de 9,7%. Ainda está bem acima de 1%. Agora, fazendo Xwf igual a 0,3, encontramos 2,46 para o primeiro termo da expressão. E agora, vemos que o erro aumentou para 13,9%. Significa que Xwf é um valor maior que 0,3 e menor do que 0,35. Então, como quarta tentativa, consideraremos Xwf igual a 0,33, que fornece 2,14 para o primeiro termo da expressão. E esse valor representa um erro menor que 1%. Então, com isso, podemos concluir que Xwf igual a 0,33 é a resposta do problema.